O presidente Michel Temer decidiu desafiar a crise. Politicamente ele já foi julgado. Ele não tem mais condições de governabilidade. Neste momento grave de crise, ele optou muito mais pela imunidade institucional do que pela realidade com que passa o país, com mais de 14 milhões de desempregados. E esta crise política que está cada vez mais contaminando o quadro econômico. Diante das provas, da contundência das provas, o democrata saberá decidir nas próximas horas e até o momento nós aguardávamos o pronunciamento do senhor presidente. Aguardávamos uma atitude de estadista que tivesse a condição de poder, nesta hora, entender a gravidade com que passa o país e ter o gesto maior da renúncia para que nós buscássemos não uma saída de ajeitamento, mas uma saída definitiva para o país poder buscar uma solução para o quadro político que vem degradando a cada momento e levando o país a essa deterioração. Diante da recusa dos fatos em que foram levados ao conhecimento de toda a população brasileira, o gesto que se esperava era a renúncia até para minimizar e dar mais celeridade a uma solução para a crise instalada. No momento em que ele resolve desafiar a crise, não existe outro instrumento que não seja, a partir de agora, trabalhar o processo de afastamento do presidente da República.